E sempre a ser acompanhado, sempre a ser acompanhado, nas compras e no mundo. Como é que se consegue fazer isso acontecer? Eu não sei como é que eles podem acrescentar a vinheta das robras públicas. Mas é que eles podem ter uma adiatal. Mas a adiatal não é que há a hora de chegar. Não digo. Depois, com as bancárias, ajustes e tudo, o meu dinheiro não está de melhor. Graças a Deus, não é? Me vi sem nada na vida. Precisa de beber água o tempo todos os dias e tudo, eu não tenho nada. Eu não vou qualquer dia, nem nada. Eu não sou sintocínica, tenho que sorrir, não é? Veja, é que a visão é tão largo. Eu não sou sintocínica. Eu tenho que procurar o que eu digo e tudo. Eu não quero amanhã ninguém metido na tadeia por causa de mim. É não, outra não é, senhora? É. Estou segura, está bem, senhora? Eu tenho que estar lá todos os dias. Porque elas são bruxas, ficaram de baixo no pé e tudo bem. Eu tenho que descorrer essa gente. Era o que tínhamos de topo, era que ficava suspeita, mas dano suave, era que ficava suspeita e não se detava. É que eles não semanalizam. Ele vai ficar também. Tem que sermos amados. A gente tem que sermos no dia. Entretanto, eles não semanalizam. Ele vai ficar aqui e não precisar de foie. Não se torna a gente. Não se torna a uma ação. Ele vai ficar aqui, depois.